Eu procurei ele pra conversar, ele me deve muita coisa, e não é só de grana que eu tô falando. É de festa do dia dos pais que ele nunca foi, nunca veio no meu aniversário. Ele sempre me ignorou, eu nunca tive um pai, eu mal lembrava dele, eu toda feliz, sabe o que ele me disse? Eu esqueci essa parte da minha vida, esqueci essa parte. Eu sou uma parte esquecida, é isso? Eu tava esperando um pedido de desculpas, que ele estivesse com saudade de mim, que ele me amasse. Foi horrível, eu não me segurei, eu quebrei a cara dele. Não, não, eu não tô melhor, eu tô péssima. É quem me bate no próprio pai. Você coloca no meu lugar, eu fiquei com muita raiva, que droga. Paraná. Paraná. Paraná.